Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês Jurassic World Alive novamente. E pessoal, eu peço que se vocês gostam desse jogo, já deixe o seu like e escreve nos comentários Jurassic World Alive que eu vou saber que vocês estão curtindo. E vamos lá pessoal, porque hoje eu tenho muitas novidades e vou passar algumas dicas aí, principalmente pra galera que tá iniciando agora no jogo, beleza? Primeiramente, vamos começar aqui coletando incubadoras. Essa incubadora aqui é do nível 4, que é o nível que eu estou atualmente, então... Ela é bem ruinzinha na verdade, só vem porcarias. Oh, Velociraptor é legal. E pessoal, antes de mais nada também, vamos capturar esse Stegossauro que tá vacilando aqui, já que tá de graça, né? Vamos pegar. E outra coisa gente, eu acabei de ver aqui no fórum da Ludia que vai ter eventos especiais de captura de dinossauros épicos, que seriam tipo aqueles lendários, tá? Isso é muito legal porque o jogo não vai ficar sempre na mesmice, sempre vai ter coisa diferente e isso é bem bacana, tá? Opa! Olha a mira, velho! Como tá essa mira, gente? Se eu acertar mais uma de 14, galera, eu vou ficar muito feliz. Uou, acertei! Uou! Caraca! 95 é muito bom, cara! Maravilha! Se você gostar ouro na veia, é nóis! Pessoal, hoje eu quero passar, como eu já falei, né? Uma dica que é uma dica iniciante, mais ou menos iniciante, pra quem estiver aí no nível 3, nível 4, como eu, e principalmente pra quem tá aqui na Arena 2 ou na Arena 3. Eu já passei pra Arena 3, que é essa Arcádia. Aqui já tá mais difícil, eu tô perdendo muitas batalhas porque os meus dinos são níveis inferiores, tá? E como que a gente vai melhorar isso, gente? Ganhando aqui as incubadoras jogando os eventos, tá? Por exemplo, essa daqui eu vou abrir no final do vídeo, vou gastar os Money Grunts aí, dane-se. Outra coisa, vamos lá! Vamos pras dicas propriamente em si, tá? Qual é a primeira dica que eu dou pra vocês de primeiro, pessoal? Pessoal, olhem não apenas o nível dos dinossauros de vocês, tá? Olhem os atributos, isso é muito importante e é um erro que eu cometi quando eu tava começando no jogo. Quando eu tava começando, velho, eu via, por exemplo, esse daqui. Caramba, nível 9, é o dino mais upado que eu tenho, então eu vou colocar ele na minha equipe. Mas não é bem assim que funciona, gente. Por exemplo, esse Irritator Geração 2, que é quase um albino, né? Ele é bem bonito. É, eu acabei trocando ele com um nível 6, que é o Velociraptor, que é um comum também, né? E eu vou falar pra vocês por quê, gente? Principalmente por conta das habilidades, tá? Essa daqui, ó, esse cara aqui, ele tem uma habilidade que é causa 1 de dano e ignora a proteção, beleza? Uma habilidade simples. E a outra habilidade é uma passiva. Isso significa que você vai receber um buff, mas ela não ataca. Tipo, você não ataca nessa rodada. E esse tipo de ataque não é muito bom, sabe por quê? Porque você tem outros dinossauros, como, por exemplo, sei lá, eu acho que esse daqui deve ter. Vamos ver? Sarcossucos. Ó, esse daqui também vai aumentar o seu dano, ele tem uma passiva, mas ao mesmo tempo ele causa dano. Então, isso é importante. Agora, só uma passiva sem atacar é mais complicado, tá? Então, vamos lá. Quais são os dinos iniciais que são os melhores, na minha opinião? Então, cara, Velociraptor, esse é o cara, gente. Na minha opinião, ele, o Pado, galera, imagina Indominus, imagina Indominus. Mas eu já vou adiantar pra vocês. Ele é o dino mais rápido do jogo. O que isso significa que você sempre vai atacar com ele antes do seu adversário. A não ser que ele tenha um Velociraptor nível mais alto, daí vai ser ele, tá? E vamos lá. Por que que ele é bom, gente? Só pela velocidade? Não. Ele tem um ataque, pessoal, que é o ataque salto, que ele causa 2 de dano. E isso nos dinos iniciais é muito raro. No máximo você tem 1,5 de dano, mas 2 é muito alto, cara. E você ainda consegue reduzir o dano que você recebe. Então, apesar do Velociraptor ter uma vida baixa, você tem uma vantagem muito grande quando você inicia uma batalha com ele. Sério, é muito bom. Beleza. O Velociraptor é muito bom, claro. Mas o que a gente faz quando o cara começa com o Velociraptor e você não? Porque a Kiel funciona da seguinte maneira, né, gente? Você tem 8 dinossauros nessa equipe, mas o jogo escolhe 4 desses 8 aleatoriamente pra você jogar. Então, e aí, jogo? O que eu faço, né? Não é certeza que você vai jogar com o Velociraptor sempre. Cara, uma dica que eu posso dar é, tenha dinossauros nessa equipe que possa, digamos, inibir o Velociraptor. Vou dar dois exemplos, tá? O primeiro é esse daqui, esse daqui é um dino raro, então talvez vocês não tenham, ou talvez tenham, sei lá, né? Que é o Proceratossauro. Mas não precisa ser ele, pode ser alguém que tenha uma habilidade parecida com ele, tá? Então, como é que funciona, gente? É o seguinte, ó. Ele tem uma habilidade aqui que se chama Impacto Retardante. O que que essa habilidade faz? Além de causar 1,5 de dano, isso significa que é um dano alto até, ele vai diminuir a velocidade do seu oponente em 50%. Sendo assim, o Velociraptor vai te dar uma pancada primeiramente. Se você atacar com isso, você vai ficar mais rápido com ele e na segunda rodada você consegue detonar ele. É muito bom, galera. Como eu falei, não precisa ser necessariamente esse undino que tem essa habilidade, é muito bom. Outra opção, galera. Triceratopo. Eu acho que inicialmente todo mundo vai ter o Triceratopo. Ele também tem uma habilidade interessante que é a Golpe Paralisador. Todas as habilidades dele tem a chance de paralisar. Mas é chance, galera. Não é 100% de certeza. Então, se você consegue paralisar um Raptor, você já fica com uma grande vantagem em cima dele, beleza? Então, vamos para uma batalha. Vamos tentar colocar isso em prática. Se der certo, deu. Se não der, não deu. A gente vai ter que ter a sorte de cair contra um Velociraptor com aquele Ceratossauro na mão. Ceratossauro? Não é Ceratossauro. Esqueci o nome dele. Enfim, não tem problema. Vamos para a batalha. E, mano, vocês curtiram as dicas. Se vocês gostam desse jogo e querem ver aqui com mais frequência no canal, já deixa seu like aí, beleza? Tamo junto. Vamos lá. Aê! Finalmente! Vamos ver se a gente deu sorte. É, a gente não caiu com o Velociraptor, mas caiu com esse carinha aqui e eu vou começar com ele. Tomara que o cara tenha o Velociraptor na equipe. Geralmente, quem tem Velociraptor sempre joga de primeiro. É pro Ceratossauro. Beleza, o Dilophossauro... Tá, não é tão rápido. Então, a gente pode começar com essa habilidade aqui, ó. Por quê? Porque com essa habilidade a gente já reduz o dano que a gente vai receber na sequência, velho. Ótimo. Beleza? Beleza. Por que eu não usei a de diminuir velocidade? Primeiro, porque não é tão útil assim. Segundo, porque ela tem uma recarga. Não iria poder usá-la depois. Mas agora... Tá, vamos tentar usar essa. Eu acho que eu não vou matar ele porque ele diminuiu o meu ataque, justamente. Tudo bem. Na próxima eu levo ele, pessoal. Como eu falei, vou poupar aquela minha habilidade pra tentar usar na próxima rodada. Ih, rapaz, ele mudou. Ele colocou o Dimetrodon. Beleza. Sendo eu o mais rápido, gente... Tá. Vamos reduzir o dano dele de novo, velho. Não vou atacar com tudo ainda. Calma. Agora eu já posso até... Ó, vamos ver se ele não me matar, né? Claro. Não me matou, vou conseguir matar ele. Show de bola. Eu vou usar essa habilidade, pessoal. Será? Ele pode trocar de dino. Não, não vou, não. Sabia, velho. Eu queria trocar de dino. Que ódio. Mas beleza. Ele se ferrou porque eu sou mais rápido que ele. E aqui é o seguinte. Provavelmente ele vai me matar, galera. Agora no próximo ataque. Mas olha o dano absurdo que eu causei nele. Beleza. Era esperado. E esse dino aí parece que é lento. Eu tenho o Dimetrodon. Eu vou jogar o Dimetrodon, que é uma ótima opção também. Gosto bastante dele porque ele é forte, cara. E eu vou usar essa habilidade simples porque ele não ia fazer nada, né? Ele nem consegue fazer nada. Beleza. Cara, essa partida aqui foi muito boa. Gostei de ver, hein? Ele jogou de novo o Dilophosaurus. O Dilophosaurus é mais rápido. Eu vou usar essa habilidade um pouquinho mais forte. Vamos lá. Ele matou um dino meu. Ah, matou. O primeiro, né? Obviamente. Conseguimos levar o segundo e vamos ver quem ele vai jogar por último. Quem é esse? Nem vi. Nunca nem vi. Tá. Esse ataque do Dimetrodon é absurdo. Se liga. É. Tirou metade da vida dele. Não foi tão forte quanto eu imaginava. Defesa curta. Esse defesa curta não tem problema porque o ataque simples do Dimetrodon já quebra essa defesa, tá? Ignorando a proteção. Ó, remove escudos. Eu vou matar ele agora. Vai, Dimetrodon! Nossa Senhora. Perfeito, gente. Muito bom. Cara, a gente conseguiu colocar aí metade das dicas em prática. O que foi muito bom. E tamo aí subindo o troféu. Subindo o troféu. E é isso aí. Pera aí. Ó. Se liga. A próxima... Como que fala? O próximo nível que a gente vai ir é com 1.500 troféus, galera. Então vai demorar um pouco. E por fim, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou acelerar essa incubadora aqui que ela é dourada. Vamos ver o que vai dar, tá? A gente vai ganhar 5 cartas épicas e 17 raras, velho. Muito bom. Vamos ver. E depois eu vou deixar acumular 4 dessas pra gente abrir tudo junto, tá? Vamos ver. Lembrando que isso daqui é ganhado do jogo, tá, gente? Você batalhando, você ganha isso. Esse é o comum. Vai dar pra gente upar o nosso Irritator. Caraca! Por 1, cara! Que eu não desbloqueei o Tarraptor. Anquilosauro épico. Uh! Uh! Mas tem um que a gente vai poder subir de nível, que é esse daqui. Se duvidar, ele vai pro nível 10. Vai pro nível 10 ou vai pro 9? Foi pro 10. Cara, mesmo assim, eu não acho ele uma boa opção, né? Como eu falei de exemplo no começo. É um cara que eu não costumo usar muito, mas tudo bem. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tá? E acreditem em mim. Velociraptor, cara, de início não parece, mas ele é muito top, beleza? Ficando por aqui, então. Um grande abraço. Não esquece do seu like. Valeu! Fui! Fui!